Eu assumi quando eu vi a minha netinha, mas as crianças, hoje eu vou contar uma historinha, uma história, vou contar um pouco da minha infância, os momentos que marcaram. Eu nasci em Santa Catarina, uma coluna alemã, nós somos seis irmãos homens, é o Silas, Emiseu, Ezequiel, Davi, Levi e Misael, sou o quarto. Imagina em casa seis homens, o que ia contar? E nós tínhamos uma casa muito grande, ela tinha doze pontos, uma casa de madeira, em cima de uma montanha, quando o vento sobrava a casa rangida. E naquela casa nós tínhamos um quintal, cancho, pato, galinha, cobra, era dentro de casa, nós tínhamos duas cobras que morávamos com a gente, nós tínhamos embaixo, tinha um rancho, e lá tínhamos, já que você mencionou, e lá tínhamos uma pedra grande e saíam os ratos desse tamanho assim, o corpo deles, e eu e eu vão fazer um cirurgia nos ratos, para pegar a bexiga e estourar com o outro. Mas, ele colocava uma latinha na cabeça, um de branco, mas, por que que essas cobras, sabe o que ela falou? Porque, os ratos lá embaixo da casa das ratos subiam para a casa, e a mãe que começava a correr, eu fazia o que ele falou, sabe quando? Aí, meu irmão trouxe dois gatos para mim de casa. Quando os gatos olharem o tamanho dos ratos, e vi que era quase o tamanho deles, eles vazaram, fugiram. Aí, meu irmão decidiu trazer duas cobras, uma de um metro de 25 e outra de dois metros, e elas moravam em casa, a nossa cama, o colchão era de palha, e quantas vezes a gente ia afofar o colchão antes de dormir, a cobra estava enroladinha. Algumas, ele estava dormindo, aí sentia o peso dela, ele estava em bagulha coberta, enrolava em cima da gente, ela era, não fazia mal no meio. Então, nós tínhamos duas cobras, e os cachorros não entraram em casa. Um dia, eu vi, o cachorro viu a cobra na sala, e ela se levantou e pôr uma naja, assim, ela fica grande, né? Ela fica grande para mostrar peso, mostrar o tamanho, então nós fazíamos um bando, o gato, o cachorro sai correndo. Então, ficou aquela briga, o cachorro de lá e a cobra de cá, e a gente resolveu a parada. Mas, para mim, no Natal, sempre que eu escuto músicas no Natal, eu fico, me dá uma tristeza profunda. Por quê? Porque nós morávamos na fazenda, nós tínhamos de tudo, mas não tínhamos dinheiro. Até, meus irmãos iriam estudar em São Paulo, e meu pai saiu para São Paulo, está lembra da igreja, para São Paulo, para trabalhar. E, de vez em quando, ele fazia o possível de vir para o Natal, mas, de vez em quando, ele chegava após o Natal. E nós, na varanda da nossa casa, que dava para todo o vale da cidade do Alto Benefitro Novo, e lá a gente ficava cantando as músicas do Natal, esperando que o papai voltasse. E a gente chorava, e muita gente não vinha do dia. E a gente cantava uma música que era do meu bisavô. Era o juvô do meu avô. Essa música é desse homem, Franz Javier Brugger. Esse homem nasceu em Oberbach, lá na Áustria. E ele, em 1818, devia ter uma cantada de Natal na igreja, um órgão. E nos ensaios daquela cantada, um órgão de fogo. Talvez um rato entrou e comeu um pedaço do órgão. Vai saber. E aí, a cantada de Natal me ouve. Falou. E o padre, José, o pastor, José de Mora, Ele lembrou que ele havia escrito um poema de Natal há dois anos antes. E ele procurou aquilo lá e lembrou do meu catarabouro, Franz Javier, Xavier Brugger, que era um músico, porque chamou de música. E chamou ele e falou assim, olha, você tem dois dias para fazer uma letra, uma música desta letra, para ser tocada em violão, porque o nosso órgão bifou, pelo menos vamos ter uma música de Natal tocada na igreja. E ele olhou a letra, a letra é simples, dá para fazer uma melodia legal. E na noite de Natal, um pouco antes do programa de Natal, ele convidou o coral para que ensaiasse aquela música para ser tocada com o violão do teu órgão bifouro. E eles cantaram a noite, a música, a noite de paz, ou noite feliz. E agora, como que essa música tornou conhecida? Depois do ano novo, o técnico veio para arrumar o órgão. E o pastor Mor contou a história do que tinha acontecido e a música que eles tinham feito. E ele pediu para que tocasse aquela música. E o homem falou assim, olha, uma música muito conectada com a minha partitura. Ele fez uma cópia, não tinha um escâmbio, ele colocou a mão. E ele disse que onde, em todas as igrejas que ele fosse afinar o piano, ou concertar o piano, ele iria divulgar aqui. E foi indo até que, em 1838, o rei, filha e gris da Cunha, filha e gris IV da Cunha, entrou em contato com essa música e achou muito linda e começou a ajudar em toda a emigração alemã e austríaca. E depois, o seu neto, em 1912, veio para o Brasil de barco. Ele perdeu um filho que morreu no navio, que foi necessário jogar no mar. Mas o meu avô nasceu nesse navio. Então, no mesmo tempo, perderam o filho e nasceu o meu avô, que é o Más Cluta. E aqui estou eu. E vamos agora, nós cantarmos este hino, Noite de Paz, em 1979. E se tornou o hino mais conhecido de Natal em todo o mundo. Está conhecido em mais de 50 línguas. Então, vamos cantar esse hino todos. Está bom? Tá bom? Tudo é paz, tudo amor. Dormem todos em redor. Em Belém, Jesus nasceu. Rei da paz, a terra e céu. Nosso salvador, é Jesus, Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Cantam anjos lá nos céus. Boas, novas e perdão. Graça eterna, salvação. Graça eterna, salvação. Prova desse amor Pra o Redentor Rei da paz, rei do amor Rei da paz, rei do amor Que nos venha conduzir Deste Mua Luz É o Senhor Jesus